Antes, a presença aqui do meu amigo, vou dizer ex-jogador, né, agora não posso mais falar em atividade, porque ele realmente resolveu parar com as atividades dentro do campo, mas fora de campo, está em plena atividade. Esse é o aqui, meu amigo Rodrigão. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Armando? Boa noite a todos os telespectadores, a todos da mesa. Rodrigo, a sua função na portuguesa, na equipe do Vladimir Matos, no momento, é o quê? Qual seria a sua função precípua? Gerente de futebol. Você é gerente de futebol. Você seria mais ou menos no Santos, o que é o Dagoberto? Não, o Dagoberto é um gerente mais administrativo, né, e você é um gerente mais afeto ao futebol especificamente. Agora, com você estão todas as categorias do futebol ou só o profissional? Não, somente o profissional. Eu cuido apenas do profissional, o gerente das categorias de base é o Cristiano Troísa. Ah, o Cristiano, que foi técnico do principal, hoje é o coordenador das equipes menores. Isso, ele é o gerente, daí o coordenador é o Gênero, das categorias de base, daí seria o Gênero. O Gênero é o coordenador. Isso. O Gênero que foi o técnico do Flavinho. Exatamente. Há uns 50 anos atrás, mais ou menos. Muito bem. Ah, o Gênero é meu amigo também, um grande abraço, um grande abraço para ele, gosto muito dele. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você assistiu ontem o jogo da portuguesa Santista? Assisti apreensivo no primeiro tempo, porque saímos atrás. Porque 1x0, eu estava narrando o jogo, eu falei, vamos ver se vira pelo menos 1x1. E não virou 1x1, virou 1x0 mesmo. E o pior, começa o segundo tempo, eles metem o segundo gol, 2x0. Agora já era. Através do... Olha, você vê as imagens aí, portugueses jogando de branco, né? Seu uniforme tradicional. Esse é o uniforme principal. Muita gente fala que é o outro. Mas eu vou discutir até a morte, que não é. Tá certo? Aí uma bola portuguesa atacando, né? Rodrigão pode até... E o Rodrigão pode até falar, porque a portuguesa começou bem o jogo, né, Rodrigão? Tomou o gol, daí deu uma sentida, mas estava bem na partida, né? É, começou, Flávio. Começou bem, porém, acabamos sofrendo um gol de bola parada. O que realmente a gente vem falando, que infelizmente o jogador brasileiro, e principalmente os defensores, eles acabam marcando a bola e não o adversário. E acabamos tomando um gol de bola parada e o time sentiu. Você vê que toda a bola parada deles, eles pulam na área. É, exatamente. Foi em cima disso que acabamos sofrendo o gol, né, Armando? Toda a bola parada. Antes de sair o gol, eles já tinham levantado várias bolas na área. É, e daí nós tentávamos ali, principalmente, aí a jogada do gol. Ó, aí sai o gol. Você vê que ele dá uma casquinha na bola, né? É, pelo... o Flavinho jogou ali naquela... naquele setor do campo ali, pelo posicionamento do pé. E como ele pegou na bola, no meu ponto de vista, ele foi chutar no gol. É, ele foi chutar no gol, sim. Ele deu um adinelinho, né? Na Copa de 78. Exatamente. Só que não teve tanta força e daí o atacante... Agora veja, estamos no segundo tempo, já. Olha, cinco minutos do segundo tempo. Olha o que fez o Guilherme. É um pênalti, pegou o jogador, o atacante adversário, na velocidade, ele só deixou o corpo bater e acabou. Aí a batida do... foi o Roberto, né, que bateu. Faz dois a zero, isso com cinco minutos do segundo tempo. Quer dizer, eu falei, a portuguesa, lamentavelmente, hoje vai sucumbir. Aí começou a virar, dói. Um escanteio, primeiro pau a cabeçada e quem complementa é o Guilherme. Guilherme, sem travante. É, só que é o outro Guilherme. E aí com o dedo do treinador, Serginho, que fez uma substituição ousada, né, Rodrigão? É, ele acabou... Ele colocou o atacante no lugar do zagueiro. Bom, dois a um, né? Veja esse pênalti agora. Veja, estava dois a um. Olha lá, o Léo pega a bola, vai, olha, isso é pênalti. Ele joga todo o corpo, todo o peso do corpo dele, ele joga contra o jogador da portuguesa. Aí vai o Ricardo, o Ricardinho para a cobrança. É canhoto, quer ver só? Olha onde vai o goleiro. Olha lá, olha lá. O goleiro para um lado e a bola para o outro. Aí ele empatou o jogo. Eu digo, pô, está bom demais. Eu digo, para quem estava perdendo dois a zero, consegue fazer dois a um, dois a dois. Eu digo, pelo menos ganha um ponto e não deixa o adversário fazer dois, né? Olha lá, o goleiro foi para um lado, a bola foi para o outro. Muito bem. Isso aí, dois a dois, eu falei, bom, dos males o menor. Mas no final do jogo, lá para os 46, né? Aí o Ricardo perde esse gol aos 44, que ele tentou dar um toque na bola, tentou dar um tapa na bola e acabou perdendo. Olha lá. Olha aí, olha, olha. Aí é o gol. Aí é o gol. Aí o Ricardo, o Ricardinho entra por dentro. Foi esse menino Júlio César que fez o centro? Foi, foi o lateral Júlio César. Foi o Júlio César que fez o centro. Olha, o Ricardinho entra, faz o segundo dele e o terceiro da portuguesa. Isso já aos 45 ou 46, né? Olha lá, é o mesmo lance, olha lá. A bola quica. Olha lá, olha lá. Aí ele vira e entrou de carrinho o Ricardinho. Foi uma alegria geral pelo tempo, né? Era 46 ou 47. O poder de reação da equipe por ter conseguido essa virada aí que foi impressionante, né? Então, isso não tinha o ano passado e nós conseguimos nessa partida. Aí você vê que eles atacaram. Vê o gol que o Cocada salvou agora. Presta atenção. Olha lá. No último minuto, no último minuto do jogo. Último minuto. Agora, agora, agora. Você viu? Ele ia bater. Ele ia bater com a esquerda. Aí a portuguesa ainda tentou um outro. Mas aí já estavam nos extertores. A portuguesa brigava contra o relógio. Que ela já fez o gol aos 46. Olha lá. O juiz levou o jogo até 50. Terminou. Terminou. Aí todo mundo... Jogaram até os tremoços para cima já. Que alívio, né? Mas, de qualquer forma, foi uma vitória muito importante, né, o Rodrigão? Porque ela já tinha ganho um jogo fora, né? E o Vladimir já tinha medido das dificuldades em formar o time. E o técnico da portuguesa ontem começou com um lateral no ataque. Não foi isso, Rodrigão? É, na verdade, o Felipe, por posição de característica mesmo, ele é lateral esquerdo. Porém, ele vinha treinando já na posição de atacante. E vinha treinando muito bem. Já que o Kaique vem jogando na lateral esquerda. E pelo fato da federação ter imposto, como fez na 1 a 2 e a 3, o limite de 25 jogadores de linha e mais 3 goleiros. Nós tivemos esse cuidado para não preencher todo esse elenco. Porque só vai poder ter a mudança depois de 4 meses, que é quando termina a primeira fase. Então, para não correr o risco de lesão e inscrever atleta e depois não poder inscrever outros, nós estamos com o elenco reduzido mesmo. Isso é proposital. Planejamento. Para que no término da 2 a 3 cheguem aí mais reforços. E é importante, o Rodrigão pode até falar com propriedade, porque foi atleta de futebol, porque a gente está no mês de abril e todo mundo está vendo o campeonato aí, o Paulistão desde o início do ano, todo mundo está vendo os times correndo bastante. Só que a Série B, ela começou agora, é a segunda rodada, né, Rodrigão? Então, os jogadores ainda não estão no melhor da forma física. Eles estavam treinando e treinar é uma coisa, jogar competição oficial é outra. Então, essa equipe ainda tem muito a melhorar, né, Rodrigo? Porque os atletas ainda têm alguns jogos para entrar no ritmo normal de competição. Correto, Flavinho. E a segunda divisão desse ano de 2015 é diferente das outras. Então, não vão existir os jogos de meio de semana, que seriam os de quarta-feira. E quando você não tem esse jogo de meio de semana, dá para se fazer um planejamento aonde que foi também intencional preparar a equipe que iniciasse a competição com 60 a 70% do seu estado físico e técnico. Por quê? Porque daí, durante toda a competição, nós temos aí a semana cheia para poder trabalhar a parte física. O que é diferente, por exemplo, de um campeonato brasileiro de Série A, aonde existem esses jogos de meio de semana e aonde, muitas das vezes, você tem que recuperar o atleta. Então, pouco se treina. Agora, Rodrigo, o detalhe é o seguinte. Eu acho... Pode ser que eu traje errado. Você não é achólogo. Mas eu acho que o Vladimir está esperando acabar o campeonato da A2 e das duas divisões acima da... Vai acabar antes. Aí, o que sobrar, ele pode trazer. Por exemplo, ele pode trazer o Edson Pio, se ele quiser outra vez. Agora, ele tem que cumprir o contrato dele lá na divisão que ele está. Porque você não pode jogar por dois clubes no mesmo ano, na mesma divisão. Agora, quando é uma outra divisão, você pode jogar por outro clube, não é assim? Isso, exatamente. Já estamos negociando com alguns jogadores que estão disputando A2 e A3. A2 termina agora, no próximo final de semana. Então, já vão retornar alguns jogadores. O Pablo, o Fabiano, que já estavam... O Pablo é o goleiro? É o goleiro, que já estavam no ano passado. Você sabe que o Pablo, durante um ano e meio, foi reserva do Rogério Ceni? Não, não sabia. Não sabia? Eu sabia que a base dele tinha feito no São Paulo. Ele teve que fazer no São Paulo, o Pablo. É um bom goleiro. Onde é que está o Pablo agora? Ele está no comercial. De Ribeirão Preto? De Ribeirão Preto. Então, quando acabar esse vínculo, ele não pode voltar para o Brasil? Ele vai retornar. Ah, vai retornar. Que acaba agora, no próximo vídeo. Então, como o Pablo, pode estar também o Ortega, o Edson Pio, aquele lateral esquerdo, o Paulo César, lembra? O Paulo César. Aquele meia, o Fabiano. É, o Fabiano vai retornar, porém, o Ortega e o Pio, eles são acima dos 23 anos. E nós só podemos ter três. Ah, tem esse problema da idade. Tem esse problema. Então, para a posição de meio campo ali, nós já trouxemos o Ricardinho. Então, como você tem o limite de jogadores, de inscritos, como só podem ser três por partida, por jogo, a gente vai contar com apenas quatro, no máximo quatro. Se inscrever, dez. Dez, mas daí você perde o número de inscrição, entende? Daí vai ter que ir com eles até o final da primeira fase. Rodrigão. Pode não. Não, posso falar uma pergunta? Pode, a vontade. A gente percebe que a portuguesa fez um investimento no gramado, e o gramado está de muito boa qualidade, né? Isso privilegia os times mais técnicos. Essa é a realidade dos outros campos que a gente tem nessa divisão, ou a portuguesa está sendo uma exceção nesse cuidado com o gramado? Não, está sendo uma exceção. Realmente, a realidade é outra, principalmente, dessa divisão. É, até porque nós trouxemos um treinador que gosta do jogo do futebol, né? Que é a bola no chão. Independente da divisão, nós montamos um time, estamos montando um time que jogue. Priorizando a técnica. Priorizando a técnica. Só que, para isso, teríamos que ter um campo apropriado. Já que temos, então, agora vamos tentar fazer esse fator campo é nos prevalecer. Mas, infelizmente, é exceção. É exceção. É exceção. Ontem você viu uma decisão do campeonato pernambucano, central e não sei quem. Ridículo. Ridículo. Ridículo como é que pode o campeonato estadual. Ah, você está falando da Varja? Não. Segunda divisão? Não. Primeira divisão? Sim. Do futebol de Pernambuco. Mas um gramado todo careca, todo horrível. E Armando, vamos ser sinceros, o gramado do campo do Palmeiras também não estava lá grande coisa ontem, hein? Por causa do show do Roberto Carlos. Mas o gramado da portuguesa, o Rodrigo tem razão. Está muito bem cuidado. Agora, deixa eu fazer a pergunta final aqui, para o Rodrigão. A portuguesa ganhou a primeira lá fora, ganhou a segunda aqui dentro e vai jogar a terceira também aqui dentro. domingo, às 10 horas da manhã. A TV Santa Cecília, mais uma vez, transmitirá essa partida com absoluta exclusividade para toda a bachada. Quem puder comparecer, claro, ajude a portuguesa a vá lá. O público era bom ontem, né? Foi bacana. Mas se você puder comparecer, se ajuda a portuguesa. Agora, se não puder, está adoentado, está viajando, está na outra cidade, aí se acompanha pela TV Santa Cecília. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, três jogos, nove pontos, ela já estaria classificada? Não, não é muito cedo, né, Armando? Tem que iniciar bem, até porque são quatro vagas aí para dez clubes. Eu acho que tendo um bom início, faz com que você tenha uma gordura maior lá para o final da primeira fase. Mas ainda é muito cedo para já pensar que já esteja classificado. Ô Cássia, a Marcela tem alguma pergunta antes de liberar o Rodrigo, por favor. Olha, pergunta não tem, Armando, mas tem um comentário aqui lá do Guarujá, que manda para a gente, é o Samuel Queiroz, e ele diz assim, olha, parabéns, Armando, pela excelente narração do jogo ontem entre portuguesa Santista e Guarulhos. E parabéns também a toda a equipe técnica, toda a comissão de atletas, pela virada emocionante de 2 a 0 para 3 a 2. Todos tiveram muito bril, sucesso, parabéns a todos, diz o Samuel Queiroz lá do Guarujá. Eu recebi muitas pessoas me ligando, vou até dar um nome aqui, me cumprimentando pela narração de ontem, mas não é a narração, é o jogo é que foi bom. Por exemplo, me ligou o meu amigo Carmo, lá da Carreira Motos, porra, Armando, que narração, estava 2 a 0, saiu para 3 a 0. Outro que me ligou também foi o Vanir Alberto Mateu, diretor social do Santos. Quer dizer, então o jogo ajudou. Quando o jogo ajuda, a narração fica boa, né? Quando tu pega aquele 0 a 0 de uma intermediária até a outra intermediária, o jogo não sai dali, aí não tem como você dar motivação para a narrativa, se você tem um jogo xoxo. Agora, ontem o jogo foi bom, dois pênaltis, uma expulsão, etc. Agora, que inocência, que inocência, que infantilidade do jogador da Portuguesa Santista. Ele já tinha cartão amarelo, aí ele faz um pênalti no atleta que está indo para o gol. Eu digo, ele vai ter que tomar o segundo amarelo, né? Aí não tomou o segundo amarelo, eu digo, pô, o árbitro técnico foi legal. Não deu o segundo amarelo, porque se desse o segundo amarelo, teria que estar agregado ao vermelho, né? O segundo amarelo, aí toma, e o aro vermelho. Não, não deu. Eu digo, pô, ficou barato. Passado um tempo, o técnico tirou ele de campo. Tirou e preservou. Ele já está com o amarelo, está complicando. Então, tirou, preservou. Ele não foi para o vestiário, foi para o banco de reservas. Ficou sentado lá, porque ela já tinha feito uma alteração. Aí, no gol da vitória, aos 46 e pouco, ele entrou em campo, aí foi expulso. Estava predestinado à expulsão. Ele tinha, estava escrito, né? Você viu, Rodrigo? Vive, estava escrito realmente, mas eu acho que o Sérgio vai conversar com ele. Não estou criticando o menino, que talvez esteja até vendo o programa. É um momento de emoção ali, mas é o que eu falo da experiência, né? Pô, ele sabe que ele foi sacado, como a gente fala no futebol, para não tomar o segundo amarelo. E acaba tomando no banco de reserva. Flavio foi expulso também no banco de reserva. Para a coisa, que isso. Primeiro que não ficava no banco, eu jogava. Mas eles vão providenciar uma algema para ele ficar quietinho. Agora, o Rodrigão, ele tem que responder a principal pergunta da noite. Qual foi? Porque nós queremos ir por tentúria com você pagando. Se o Edu Maragão jogou, foi treinador ou não no português? Ele está dizendo aqui que o Edu Maragão foi técnico da portuguesa. Não, não, o Flavinho disse que não foi. Claro que eu falei que foi. Agora quer entrar na barca, né? Eu falei que foi técnico da portuguesa. O Flavinho foi gerente. Gerente e treinador da portuguesa. Pera aí, pera aí, pera um pouquinho. Eu que comecei falando que ele foi técnico. Aí o Samir falou verdade, porque eu fiz uma entrevista, eu viajei. A Marcela veio na onda, porque sabe que jornalistas como eu e como o Samir são os melhores mesmo. E o Flavinho, que quando fala de comida, se joga até de praia. Então eu pergunto, o Rodrigão, o Rodrigão, responda. O Edu Maragão, não o Edu Bala, o Edu Maragão que jogou no Santino Palmeiras, ele chegou alguma vez a ser técnico do time principal da portuguesa Santista? Mas eu tô nesse almoço ou jantar aí do Tertúlia? Eu tô nesse jantar aí? Eu tô nesse jantar? Meu amor de Deus, responda essa pergunta. Ele foi treinador, em 2006 ele foi treinador, até um grande amigo meu foi jogador dele, que é o Rodriguinho. Opa! O Rodriguinho, que jogou no Botafogo. Que jogou no Fluminense. No Fluminense, Santo André, vice-campeão. O outro, o Rodriguinho, o Avante, que depois jogou no Santo André. Eu não me lembro do Edu Maragão ter sido técnico do Tertúlia. Não, 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 mas você se lembra de pagar o Tertúlia, é isso que importa. Só isso. É que, Armando, é que foram... E o Rodriguinho, ele vai sair mais barato. É que, na verdade, dá até pra entender isso, é porque foram apenas três meses, o Edu Maragão foi o técnico da portuguesa na queda, no último ano da portuguesa na Série A1 do Campeonato Paulista. E ele terminou ali aquela temporada. Ah, três meses só, não dá pra contar. É experiência ainda? Isso é um caráter experimental, só 90 dias. Rodrigão, muito, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo na portuguesa. Você tem agregado ali atletas, eu tenho informações que você tem, inclusive, tirado minhoca do asfalto. Porque trabalhar num time que tem muito dinheiro sobrando, as coisas ficam fáceis. trabalhar num time, né, como a portuguesa. Tem seus limites, né, o próprio Vladimir fala isso. Existem limites aqui, né, a gente tem que dar o passo conforme a perna. E o vosso trabalho realmente é muito bonito, eu tenho acompanhado informações. Eu tinha até, não sei se tem até um trabalho de vestiário, não está aí? Não sei se tem aqui um trabalho de vestiário. Armando, mas será que o Rodrigão não vai querer entrar em campo na segunda fase, não? Se precisar, é só escrever também, não dá pra fazer gol. Não dá pra entrar. Quanto você está pesando? Pesando? É. 85. Você jogava com quanto? 79, 80? Não, não, 83. 83. É que eu continuo treinando, né, Armando? Então, eu gosto de treinar. Então, não penso, não penso em voltar a jogar. Quando você terminou, você encerrei de verdade? Ou as propostas eram muito pra longe e você não topava? Não, eu encerrei de verdade porque realmente as propostas já não eram mais tentadoras e eu já vinha me preparando há três anos realmente pra assumir essa função. Então, eu vi que realmente era o momento de pular cerca, né? Sair das quatro linhas pra fora. Qual é a tua idade hoje? 36. Dá pra jogar 35 na minha vida. Deixa eu te fazer, deixa eu te fazer uma pergunta. E o Ricardinho tá com 39? Deixa eu te fazer, deixa eu te fazer, mas você jogou no exterior. Joguei. Muito tempo. Eu fiz essa pergunta já pra muitos jogadores. O último que eu fiz aqui, que é pro Renatinho, né? Não sei, fiz pro Leão, pro técnico também. Seguinte, nessas e outras, o burro, no sol, na sombra ou no mormaço? Sempre batalhando a cada dia a mais, né? Buscando pra estar mais na sombra, mais feliz, feliz com a carreira que foi construída. Você tem muito clube que desdeve ainda, Rodrigão? Não, apenas um. Apenas um? Apenas um. Quem foi que chegou aqui, foi o campeão de clubes devedores, é o Essinho. O Essinho tem um monte de clubes devedores aí. O Essinho, por onde passou. Bom, eu tenho uma pergunta final. É que eu preciso dar os aniversários antes, porque faltam três minutos pra meia-noite. E se eu passar, se eu passar, não tá? Que aí já passa outro dia, aí já não é mais aniversariante, né? Eu tenho aniversariante da turma do Manducar. Segunda-feira, dia 27 aqui. Quero citar a Karina Silva, 28 anos. Denis Barbosa, 36 anos. Reinaldo Rodrigues Santos, 42 anos. Fabiano Andreotti, 33 anos. Márcio Arcas, esse que escondeu a idade, não quis falar. Márcio Arcas é compositor, amigo meu. Henrique Napolitano, 25 anos. E o Vitor Lessa Ferreira, 24 anos. São os aniversariantes de hoje, da turma do Manduca. Adicione aqui o nosso perfil, o nosso Facebook, pra receber os cumprimentos ao vivo, de público, aqui no nosso Esporte por Esporte. Muito obrigado, Rodrigão. Um grande abraço, o microfone é seu. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Fico feliz por novamente mais um ano aí, sermos parceiros. E realmente, amigos, o elogiaram bastante pela narração, porque não basta também o jogo ser bom, o narrador tem que ser bom. Então a equipe tá de parabéns por mais um mês aí, estarmos juntos. Ok.